Olá, bom, hoje então vou mostrar pra vocês as leituras em andamento, né, pra vocês terem aí uma ideia dos próximos vídeos que aparecerão aqui no canal, e na sequência a gente faz você escolhe do mês de junho, então vamos lá. Vocês me perdoem aqui a minha voz, mas aparentemente pegamos a gripe de número 2 de 2023. O inverno tá só começando, bom, vamos lá então. Vou começar mostrando pra vocês o livro de junho do nosso desafio dos 12 livros para 2023, que é então o Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. Do Hemingway aqui no canal nós já temos vídeos para Por Quem os Sinos Dobram e também para o Paris é uma Festa. Eu já não me lembro se eu cheguei a comentar com vocês algum conto deles naqueles meus vídeos antigos de indicação de contos, né, mas ele é um excelente contista também. Enfim, vamos ao Adeus às Armas. Falar uma coisa pra vocês, Hemingway era muito bom de título, Lohan, e eu gosto bastante dele também. Este é o segundo romance que nós leremos aqui no canal. O Paris é uma Festa é, na verdade, um livro de memórias dele, né. Ai, como é que eu fui esquecer disso? Ele escreveu também o maravilhoso Velho Mar. Também já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar todos esses links pra vocês na descrição do vídeo. E, enfim, no último domingo do mês a gente conversa então sobre Adeus às Armas. Para o nosso projeto de leitura lendo Shakespeare, este mês nós leremos então mais uma tragédia, hein. Na sequência de Heilir, leremos então Timon de Atenas. Se você já tem aí na sua estante aquele segundo box das grandes obras do Shakespeare, né, que saem pela Nova Fronteira, você tem sua peça aí também neste volume. Mas com certeza existem edições de bolso e lembrem-se sempre de que as peças do Shakespeare traduzidas pelo Carlos Alberto Nunes estão em domínio público. Você encontra tudo isso naquele site Shakespeare Brasil, tá? Penúltima quarta-feira do mês, hein? Muito bem. Outro livro que eu já comecei a ler e provavelmente será a primeira resenha do mês é este aqui, ó. As Aventuras de Robin Hood escrito pelo Alexandre Dumas. O nosso bom e velho Alexandre Dumas, certo? Gente, eu já estou ali pela página 50 e estou achando este livro divertidíssimo. Se você tem este livro perdido na estante, pegue pra ler também, ó. Tô muito no comecinho ainda, mas me parece de versão garantida, tá? Então tá aqui. Este aqui já está em andamento. Outro livro que eu comecei a ler, mas gente, este livro eu vou ler na maciota, mesmo porque a minha edição é bem antiguinha e a letrica. Dá só uma olhada na mancha. É muito piquitita. Este aqui é o Shogun, do James Clavel, A Gloriosa Saga do Japão. Eu tenho este livro há muito tempo. Foi um dos primeiros livros que eu recebi de vocês na Caixa Postal quando eu ainda morava em São Paulo. Olha só, quem me viu este livro foi o Felipe Bidoni. Não sei se o Felipe ainda está por aí. Felipe, demorou, mas ó, será lido. Eu vou ler bem devagarinho, tô gostando muito deste livro. Mas simplesmente não prometo resenha, pessoal. Deve se sair este ano ainda, porque o livro é realmente bem gorduchinho. Só lá para o fim do ano mesmo. Mas eu já deixo a recomendação aqui. Para quem gosta desses romances históricos sobre o Japão, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Então é isso. Estas são as leituras em andamento. Temos ainda também o nosso projeto literário da Bíblia, que atrasou. Era para ter saído na sexta-feira, dia 1º, mas infelizmente, por vicissitudes da vida, não consegui colocar aquele vídeo no canal na sexta-feira passada. Provavelmente nesta sexta-feira que a gente conversa sobre Eclesiásticos, que é um livro deutero-canônico, tá? Então ele não está em todas as Bíblias, mas na sexta-feira a gente conversa sobre ele. Não confundir Eclesiástico com Eclesiastes, hein? Eclesiastes já tem vídeo aqui no canal e é um dos meus livros favoritos. Pois, muito bem. Hora então da gente dar uma olhadinha nas opções para o Você Escolhe do mês de junho. Quem me ajuda a escolher aqui as opções para o Você Escolhe é o pessoal do Apoia-se. E para variar, temos aqui mais uma listinha caprichadíssima. Boa sorte aí para você na sua escolha, mas vamos lá então. Primeira opção, pessoal. Águas de Primavera, do Ivan Turgenev. Este livro é uma novela, né? Dá só uma olhada na diagramação desta edição. Que delicinha! Esta minha edição aqui sai pela editora Mariles. Não sei se nós temos aí outras, editoras também, que publicam esta novela. Talvez a 34 tenha em algum compilado de contos e novelas do Turgenev. Não tenho certeza. Mas eu tenho esta ediçãozinha aqui em casa. Esta aqui será lida, então, caso seja a escolhida por vocês. Do Turgenev, por enquanto, nós só temos aqui no canal um vídeo sobre o maravilhoso Pais e Filhos. E também sobre outra novelinha maravilhosa dele, chamada Primeiro Amor. Acho que foi um dos primeiros vídeos de 2023 aqui no canal. Então tá. Primeira opção, Águas de Primavera. Na segunda opção, nós temos a biografia do Dom Pedro II, escrita pelo Paulo Rezuti. Do Rezuti, aqui no canal, nós já conversamos sobre as biografias dos pais do Dom Pedro II, né? Então nós já temos vídeo aqui no canal para a Dona Leopoldina e Dom Pedro I. Ficou faltando conversar sobre a biografia do filho. Esta aqui, então, é a segunda opção para este. Você escolhe. Eu gosto bastante do Paulo Rezuti, pessoal. Muito bem. Na terceira opção, um livro que eu tenho, mas não encontrei aqui para fazer este vídeo. O livro se chama Os Botões de Napoleão. As 17 Partículas que Mudaram a História. Vocês estão vendo a capinha aqui ao lado. O tema é interessantíssimo. Este livro já apareceu em outros. Você escolhe aí no canal também. Mas é isso. Se o pessoal do Apoia-se está reforçando esta indicação, sinal de que é coisa boa aí, hein, gente? Então tá aí na terceira opção. Na quarta opção, um livro que eu tenho também, mas simplesmente não encontro. Eu acho que eu emprestei para minha mãe, mas tudo bem. Bem, o livro se chama As Brasas de Sandor Marai. Este é um outro daqueles livros que todo mundo já leu, menos eu. Eu ganhei uma edição de presente, ó. Já tem um tempinho. E vamos ver, tá? E na quarta opção para vocês também. E na quinta e última opção, temos aí a continuação do Guia do Mochileiro das Galáxias. Que eu nunca li. Eu parei no primeiro, que eu acho maravilhoso. Tem vídeo mais ou menos antiguinho aqui no canal também. Mas nós temos aqui na quinta e última opção a continuação deste livro do Douglas Adams chamado Salmão da Dúvida. Só o título já me parece maravilhoso. Gente, se vocês não conhecem o Guia do Mochileiro, por favor, vejam lá o vídeo para entender mais ou menos do que se trata. Eu acho isso aqui impagável. Eu rolo de rir com esse tipo de humor. O filme é péssimo. Se você só assistiu ao filme, não. Você não conhece o Guia dos Mochileiros da Galáxia, tá? Mas tá? Então, nossa chance de darmos continuidade a esta série com Salmão da Dúvida na quinta opção. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no calendário. Mas antes disso, pessoal, para votar, lembrem-se de que existe um formulário na descrição do vídeo. É um dos primeiros links que vocês vão encontrar na descrição. Eu vou deixar num comentário fixo para vocês também. É um formuláriozinho do Google. Então, se você já está logado, né? Se você está vendo este vídeo, já me dê um joinha, tá? Joia. É só clicar neste link, no título do livro de sua escolha, enviar e pronto. Você não vai gastar nem dez segundos fazendo isso. E aí, de volta aqui ao calendário, na sexta-feira, dia nove de junho, eu vou colocar o resultado do Você Escolhe lá no Instagram do canal. Então, se você ainda não me segue por lá, siga. Vocês estão vendo a rouba aqui na tela novamente. E caso você tenha o livro mais votado perdido aí na sua estante, leia junto comigo. Até o fim do mês, este vídeo vai aparecer aqui no canal, certo? Muito bem, vamos então recapitular todas as opções do Você Escolhe. A primeira delas é uma novela do Turgenev, Águas de Primavera. Na segunda opção, Biografia de Dom Pedro II, A História Não Contada, do autor Paulo Rezuti. Na terceira opção, nós temos Os Botões de Napoleão. Na quarta opção, As Brasas de Sandor Marai. E na quinta e última opção, O Salmão da Dúvida, continuação do Guia dos Mochileiros da Galáxia. É do mochileiro ou dos mochileiros? Sempre esqueço. Vocês sabem qual é o livro, pois é. Então, do Douglas Adams, certo? Não deixe de votar, seu voto é muito importante para nós. E antes de encerrarmos este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição, você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, já deixa aqui meu muito obrigado de coração. Deem uma olhadinha no primeiro link que eu tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.